Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo uma entrevista coletiva sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos acompanhar. Algumas informações sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. A lista atualizada das escolas ocupadas onde o Exame Nacional do Ensino Médio será adiado para os dias 3 e 4 de dezembro será divulgada ainda hoje pelo Ministério da Educação. Nenhuma escola que já foi colocada na lista será excluída, mesmo que já tenha sido desocupada, segundo o Inep. O Ministério da Educação só deve manter a prova para o próximo fim de semana, nos dias 5 e 6 de novembro, nas escolas que foram desocupadas até a última segunda-feira. Prazo limite. Agora o ministro. A coletiva. Do nosso lado, a professora Maria Helena Guimarães Castro, secretária executiva do Ministério da Educação. Do lado direito, a presidente do Inep, professora Maria Inês Fine, e também a diretora de gestão e planejamento do Inep, a professora Eunice de Oliveira, que compõe aqui a bancada, para que a gente possa responder a vocês. Antes de a gente abrir para as perguntas, eu gostaria de passar a palavra para a professora Maria Inês Fine, que ela fará uma apresentação bastante sintética sobre o quadro atual do Inep, a visão do Inep, no acompanhamento do Enem, e com relação às providências que estão sendo adotadas, que assegurarão a tranquilidade para os estudantes do Brasil, que farão as provas amanhã, sábado e domingo. E também um comentário geral com relação àqueles que ficarão para fazer as provas no início de dezembro, como já foi devidamente anunciado. Então, eu pediria aqui à professora Maria Inês que ela possa fazer sua apresentação. Após a apresentação da professora, nós nos colocaremos à disposição para qualquer indagação que se faça necessária. Bom, ministro, bom dia a todos. Basicamente, eu gostaria de apresentar os dados, os novos dados desta operação logística. Nós temos aí um quadro geral que mostra o tamanho, o montante da aplicação que nós estaremos fazendo nesse final de semana. Pode passar, Alexandre, por favor. Aqui nós temos uma visão do atendimento especializado, que vai por tipo de atendimento, como vocês podem ver, o tipo previsto e o realizado. Pode passar mais uma também. O previsto e realizado para esse tipo especial, específico de atendimento. E, fundamentalmente, os locais que nós informamos no dia 31, perdão, no dia 1º de novembro e os locais atuais que nós estamos informando hoje. Na data de hoje. Acho que está um pouco longe para o pessoal enxergar. Estão enxergando aí os dois quadros? Então, como vocês veem, nós tivemos um pequeno aumento dos locais já informados de ocupação. Estamos com 2% dos locais de prova, aproximadamente 2% dos locais de prova ocupados e com 364, portanto, salas onde estavam previstas essas aplicações, afetando 240.304 participantes. Estão distribuídos entre escolas de educação básica e instituições de ensino superior, sendo os institutos federais. Alguns locais dentro de universidades federais. Não são todas, mas salas e prédios, muitas vezes, alocados para isso. Somando, então, esse quadro que foi consolidado no dia 4. Nós estamos tomando, tomamos toda a providência, as providências para envio de orientações para os candidatos. Pode passar, por favor. Informando que os participantes não participarão, não realizarão o exame em função de ocupação do seu local de provas. E nós comunicamos, então, por e-mail, por SMS, pelo aplicativo do Enem, que os senhores também já conhecem, e pela página do participante. E em todos os sites do INEP. Nós temos ainda um plantão de atendimento, pelo 0800-616161. E nos nossos sites, tanto do INEP como do MEC, onde nós estaremos disponibilizando, a partir de agora, a lista com os locais de prova e os seus endereços, municípios e estados. Então, fundamentalmente, nós estamos monitorando todas as ações para que o grande contingente de mais de 8 milhões de participantes inscritos possa realizar a prova com muita segurança neste final de semana. Estamos atentos a todo e qualquer evento que possa acontecer e que não estava previsto. Acho que é isso, senhor ministro. Um balanço apenas dos nossos números atuais e das providências que nós já tomamos em função da preparação de uma outra prova e da impressão dessa outra prova para aplicação no final de semana do dia 13 e 4 de dezembro. Então, acho que, fundamentalmente, era isso que eu tinha a apresentar para o senhor. Não sei se o senhor gostaria de mais alguma orientação ou se já podemos abrir para perguntas. Bom, informação adicional. Nós acabamos de realizar uma reunião com todo o comando de coordenação do Enem e envolvendo também as áreas de segurança. A gente conta com a participação direta das polícias militares nos estados, da Polícia Federal, que atua principalmente na área de inteligência e coibindo tentativas de fraude. A Polícia Rodoviária Federal e o Exército Brasileiro também compõem o apoio do ponto de vista de segurança para a realização do Enem. E, a partir da manhã de hoje, eu comecei a fazer ligações para os governadores. Eu pretendo falar pessoalmente, se possível, com todos os governadores do Brasil, para que eles reforcem a atuação das respectivas polícias militares próximo aos locais de prova, para que se garanta a tranquilidade de acesso aos estudantes que farão prova do Enem sábado e domingo, evitando tumulto e assegurando, naturalmente, o acesso tranquilo por parte dos estudantes. Então, existem alguns estados que a gente tem uma situação um pouco mais complexa e de maior intensidade em termos de ocupações. Nós já adotamos a medida preventiva de não realização do Enem nesses locais ocupados, justamente para preservarmos a segurança do Enem. E adotaremos todas as medidas complementares que forem necessárias para que a gente possa ter a segurança plena. Então, o cuidado é total. Todo o grupo ficará aqui de plantão neste final de semana, acompanhando cada instante, cada momento, a entrega das provas nos locais onde elas serão aplicadas, para que a gente possa ter a grande maioria daqueles estudantes que estão inscritos para se submeter ao Enem com o direito de realizarem as provas no sábado e domingo próximo. Então, eu queria aqui, a partir das palavras da explanação da professora Maria Inês, me colocar à disposição ao lado da professora Maria Inês, da professora Maria Helena e da professora Eunice. Estamos aí à disposição. Eu pediria apenas que se identificasse e fizesse a indagação. Bom dia, pessoal. Luísa Martins, do Estadão. Eu queria saber só em caso de alguma eventual ocupação durante o dia de hoje. Eu sei que a lista está bem atualizada, é dessa manhã, mas caso aconteça algum evento dessa natureza durante o decorrer desse dia, se os candidatos ainda vão ser avisados, vai ter algum tipo de orientação para os fiscais nos locais de prova, para os desavisados, digamos assim, que podem comparecer ao local sem ter a prova. Então, todos os... Só complementando rapidão, Gabriel do G1, se acontecer, por exemplo, no próprio dia do Enem, a Polícia Militar vai ficar ocupando aí as escolas para evitar uma possível ocupação ou não? Como é que seria no dia do Enem, especificamente? Não, não há nenhuma previsão de ocupação pela Polícia Militar de nenhum local de prova. O que nós temos é o cuidado e a cautela que isso já estava no planejamento do exame, da escolta pela Polícia Militar, das provas até o local de aplicação e todos os coordenadores locais estão devidamente orientados para receber e orientar os candidatos que, porventura, compareçam a um lugar que não estava previsto a uma ocupação, ou melhor dizer, uma invasão e que eles estejam, então, dispensados de fazer a prova naquele dia. Não há como atualizar na manhã do dia no sábado para os candidatos que, porventura, se dirigiram a um local ocupado na última hora, por exemplo. Mas eles terão garantido já o adiamento? Seguramente, todos os alunos que estavam destinados ou que estarão ainda, porventura, destinados a um local ocupado, a todos eles está garantido o direito de nova prova. só complementando o que disse a professora Maria Inês, um dos aspectos que nós levamos em consideração do ponto de vista de segurança é que a preservação do exame e a inviolabilidade dele é algo, para nós, fundamental. Evidentemente, que a gente está falando aí de praticamente 98% dos inscritos preservados no direito de submeter à prova do Enem sábado e domingo, o que é um número muito expressivo, quase 8 milhões e 400 mil inscritos que terão a condição de se submeter ao exame sábado e domingo. Se houver qualquer risco num local de aplicação de prova à segurança do exame, extravio, roubo ou uma situação de tumulto, a recomendação da coordenação é que o coordenador do local suspenda a aplicação. Então, a gente não vai de forma alguma transigir e aceitar uma situação que, porventura, comprometa a prova para a esmagadora maioria. E aqueles estudantes que estariam programados a realizar a prova naquela localidade serão comunicados em loco de que eles terão que fazer a prova no início de dezembro. Nós esperamos que esse tipo de incidente não ocorra. Fazemos, inclusive, um apelo ao bom senso, as pessoas que têm patrocinado esse tipo de atitude que respeitem o direito das pessoas de ter acesso à educação e de ascender ao nível superior da educação utilizando o Enem como passaporte, já que o Enem é utilizado como instrumento de acesso ao FIES, ao ProUni, ao SISU. Então, é muito importante que a gente possa segurar a paz e a tranquilidade. A gente está falando aí de oito milhões e meio de brasileiros que sonham com o Enem, que estudaram ao longo do ano e, evidentemente, que estão sempre num momento de tensão, de preocupação, que é a expectativa de qualquer avaliação que se submeta e, ainda mais, nos últimos dias, tendo em vista os fatos que ocorreram e que todos vocês acompanharam. Então, acho que a gente tem que transmitir tranquilidade e a recomendação para a autonomia do coordenador de cada prédio, de cada local onde será aplicado a prova do Enem para que a gente possa preservar a segurança. A segurança dos estudantes, daqueles que submetem ao Enem, segurança de todos e a segurança da prova de que ela não pode ser violada. Ministro, Flávia da TV Globo, Flávia Alvarenga. E se, por um motivo, até o dia 3 e 4 de dezembro essas escolas permanecerem ocupadas? O que vai ser feito? Vai ter que mudar o local de prova e para ver se ficou claro para mim também. Vai ter reforço de policiamento perto dessas escolas, onde haverá prova amanhã. E se, por algum motivo, tiver tumulto, carro de som, qualquer coisa que alguém faça para tentar atrapalhar, o chefe dessa sala, o chefe dessa sessão vai falar, aqui está cancelada a prova. É isso? É, a avaliação das condições de segurança e de inviolabilidade do exame, elas serão avaliadas localmente por cada coordenador. Para que ele possa ter a certeza de que a segurança está garantida para aqueles que vão submeter o Enem naquela localidade e a questão de que a prova não pode, de forma alguma, ser extraviada ou vazar para outros que não aqueles que estarão se submetendo ao exame. Com relação ao ponto que você falou, Flávia, relativo à realização da segunda prova do Enem no início de dezembro, 3 e 4 de dezembro, ela, essa prova necessariamente não se realizará nos locais que estão ocupados. Aliás, preferencialmente, eu diria que nós localizaremos as provas em pontos que não foram afetados e que signifiquem o maior grau de segurança de que esse tipo de situação não vai se repetir. Então, a gente vai priorizar no momento adequado, o INEP divulgará os locais, até porque o total de alunos que deverá se submeter ao novo Enem no início de dezembro só será conhecido até o dia de amanhã ou dia 7, quando nós concluímos todo o balanço. Então, até lá, a gente deve definir os locais de prova preservando critérios de segurança e de tranquilidade para os estudantes do Brasil. Ministro, Gabriel do G1 de novo, só uma dúvida, da última vez tinha um número menor de escolas, agora aumentou. O custo também aumentou, os 12 milhões que estavam previstos, agora passou para quanto a estimativa? E uma segunda dúvida também, é assim, existe? É muito difícil a gente fazer essa previsão, porque conforme nós já explicamos uma vez, a última milha, por exemplo, do Correio, que é contratada por milha, a última milha não será entregue. Então, seguramente, esse custo vai ser abatido do novo custo de aplicação. Então, é muito prematuro nós fazermos uma previsão. porque vocês deram um cálculo inicial de 12 milhões. Então, veja, se nós aumentamos o número de alunos a ser atendido, seguramente o cálculo vai aumentar. Ok. Uma outra dúvida também, pode ser realizado, vai ser realizada a prova em locais onde há ocupação, só que não necessariamente naquele canto, por exemplo, um campus que é grande, em alguma ala tem ocupação, em outro não, por exemplo, em Minas Gerais? Veja, toda esta avaliação dos locais, isso já foi feita previamente, e os locais onde foram cancelados os exames até agora é porque não apresentavam a segurança, ainda que fosse uma ocupação parcial. Então, isso já foi realizado e não há reversibilidade deste tipo de operação. Qualquer novo acontecimento será avaliado com esse mesmo critério, onde a segurança das pessoas que vão fazer a prova estará garantida. Eu gostaria só de acrescentar um ponto sobre quanto vai custar. Só é possível sabermos exatamente após a realização do Enem, nesse sábado e nesse domingo. Nós não teremos outra possibilidade sem aguardar a finalização do exame. E sobre os locais de prova, quer dizer, é óbvio que o Inep agora precisa de tempo para procurar locais para aplicação garantindo toda a segurança como a presidente Marina Svini acabou de ressaltar. Esse é o objetivo. Por isso mesmo não era possível fazer rapidamente, arranjar um lugar para aplicar em cima da hora. Isso não é possível. Pode ser. Pode ser. Universidade federal pode ser, desde que apresente-se condições de segurança. Nada contra fazer na universidade. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Vanessa da RBS TV. A respeito ainda continuando dos futuros locais de prova, ok, vocês ainda estão avaliando, escolhendo. Tem alguma previsão de quando vocês podem avisar os novos locais? Como os alunos que farão em dezembro serão avisados? E, por exemplo, assim, tem muita gente que não mora no local onde faz a prova. Se a pessoa ia fazer a prova no município X, ela continua fazendo nesse município X? até para não mudar tanto assim a programação de roteiro e se vai fazer num local pelo menos perto do local onde ela faria e foi ocupado? Esse é um princípio que nós temos obedecido. Veja, toda essa operação logística, ela é feita em cima de um desenho de candidatos que restaram dessa primeira aplicação. Eles terão o mesmo tempo que tiveram desta vez, não é? Para se preparar e seguramente se for possível manter o mesmo princípio de distância do local onde moram, esse princípio será mantido. Então, nós conseguiremos fazer isso após conhecer o desenho para poder fazer uma operação em cima. Mas seguramente será feito com muito tempo para avisar os alunos para eles se prepararem para esse local. Por SMS, no site, por e-mail do participante que ele informou na ficha de inscrição. Bom dia, Vivian Costa, da SBT, aqui, ministra. Tudo bom? Eu gostaria de saber, a senhora falou que tem a possibilidade de ser em universidades federais as provas da segunda leva, de 3 e 4 de dezembro. Isso não pode coincidir junto com os vestibulares, as provas do Enem? Exatamente por isso que nós estamos dizendo que nós vamos analisar o cenário e todos os locais disponíveis para podermos desenhar essa logística da segunda aplicação. Oi, eu de novo. Agora uma pergunta mais básica em relação à segurança para evitar fraude amanhã. A gente sabe que celular não entra, vai ter detector de metal, o que vai ter de especial ou alguma coisa de diferente em relação ao Enem do ano passado? Exato, vejam, esses locais de prova, o ministro está me lembrando gentilmente aqui, que é exatamente por isso que nós não podemos mudar de um lugar para o outro, simplesmente substituir. o ambiente todo é preparado, nós temos detectores de metal para uso dos sanitários, nós temos a tomada de impressões digitais no local de prova para a confirmação de identidades, enfim, todo um esquema de segurança na porta, nos arredores da escola, há todo um cuidado para que isso não ocorra. na hora de fazer a prova, pois é, não, na primeira prova, na primeira página da sua prova, há uma película onde ele assenta a sua digital e essa película, então, é recolhida com a sua identificação. Dos banheiros, nos banheiros. Há lugar para colocar, há lugar para colocar o celular na porta da sala e para retirada posteriosa. Bom dia, Mara Kenupi da TVNBR e da Voz do Brasil. Queria que, foi dito aqui que as condições de segurança, as condições de segurança, elas serão avaliadas pelos coordenadores. Isso quer dizer que amanhã pode ser que algumas escolas possam não acontecer as provas. Isso quer dizer que pode impactar, então, no número de 240 mil candidatos, esse número pode aumentar e gostaria também que me explicasse sobre a questão da novidade da identificação biométrica. Parece que é a primeira vez que está sendo usada. Obrigada. Exato. Veja, a nossa orientação para os coordenadores de local é para que eles nos informem e tomem decisões autônomas em relação à segurança dos candidatos. Então, se algum evento, algum tumulto estiver acontecendo no local ou próximo ao local, eles terão autonomia para comunicar-se com todo o controle regional e nacional para adiar a prova naquele local. Essa é a primeira questão. Em relação ao dado biométrico, exatamente isso que eu acabei de explicar para o colega. Nós teremos na folha de identificação que ele recebe na hora da prova, nós tomaremos também a digital. Professora, aqui, Fernando Rego Balma, de TV Globo, eu queria que a senhora se explicasse por que 10 escolas que estavam na lista passada de escolas ocupadas saíram da lista. Pois não. Já que tinha aquele prazo de até meia-noite da segunda e as escolas que fossem desocupadas depois, vocês não considerariam, considerariam como ocupadas. Por que, então, essas 10 escolas que foram retiradas da lista? Olha, Fê, eu agradeço muito a sua pergunta porque é uma chance de eu poder explicar inclusive a volatilidade dessas informações que a gente tem. Alguns coordenadores locais que estavam presentes em algumas assembleias, eles tomaram a iniciativa de nos comunicar que haveria uma ocupação antes da votação final. Então, este evento é que nos trouxe a possibilidade de cancelar, mas depois a própria coordenadora que foi informada do final da assembleia que houve um movimento contra a decisão que ia ser tomada de ocupação, ela nos informou e nós tivemos condições de fazer a retificação. Essa que foi a questão dessa errata que a gente apresenta para poucas instituições assim. Marina Esfine, minha dúvida é a seguinte, só para deixar um pouco mais claro, vocês comentaram que em relação à coincidência da data com alguns vestibulares, vai ser verificada a logística, mas não ficou claro se, por exemplo, se o MEC pode avaliar, talvez, adiar o Enem para não bater as datas ou isso já está descartado? Isso está descartado. Eu lamento profundamente pela situação de alunos e participantes que estavam inscritos para fazer as duas provas, mas, infelizmente, não há possibilidade de adiarmos. Esse contingente previsto, ainda que ele aumente um pouco, nós temos condições de processar os resultados, análise dos resultados, para eles poderem integrar justamente com os demais o sistema unificado do SESU. Qualquer alteração nessa data, nós não teremos condições de garantir essa igualdade de oportunidades. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que eu lamento a situação desses estudantes que terão que fazer uma escolha, mas, infelizmente, nós não temos condições de ponderar sobre a compatibilidade com outros vestibulares. Boa tarde. Murilo Salviano, da Globo News. Gostaria de perguntar, talvez, não sei se a Marines, a professora Marines ou o ministro podem me responder, essas ocupações vão gerar, no mínimo, portanto, 12 milhões de custos ao governo, a gente está em um momento de crise, não tem como responsabilizar os estudantes por essas, como vocês informaram, por essas ocupações. Eu quero saber sobre as entidades que promovem essas ocupações, alguns sindicatos que estão estimulando essas ocupações em prédios públicos, principalmente aqueles que vão ser locais de prova do Enem. De que forma a Advocacia-Geral da União ou algum órgão do governo analisa judicialmente essas ocupações? Bom, desde o primeiro momento ficou claro de que jamais o MEC ou o Governo Federal através da AGU agiria com relação a cobranças relativas às ocupações a partir da manifestação de estudantes. Há, de fato, a mobilização de entidades, algumas delas, inclusive, noticiadas de forma muito aberta na imprensa nacional, sindicatos, União de Estudantes, Uni, UBS, e União também Estadual que representam estudantes secundaristas, que representam esses estudantes e se mobilizam nesta direção. essa avaliação não é uma avaliação do Ministério da Educação, é uma avaliação que cabe à Advogacia Geral da União e ela tem que ser feita a partir de uma avaliação também do ponto de vista jurídico, de que forma cobrar, de que forma responsabilizar. O direito à livre manifestação é um direito consagrado na Constituição Federal e eu como democrata defendo que qualquer um possa exercer a crítica, a cobrança, o direito ao protesto quando discorda de qualquer medida tomada por qualquer governo, não só o nosso, mas esse direito não pode se sobrepor a um outro direito que é essencial e básico, o direito de ir e vir, de ocupar ou de circular dentro de um prédio público e o direito de acesso à educação. Eu acho que muitas vezes os jovens que se veem mobilizados nessa direção, alguns e muitos, eu até diria, não têm o necessário conhecimento sobre as bandeiras levantadas. Com relação à PEC 241, por exemplo, está claro que não afeta a educação brasileira, muito pelo contrário, nós já asseguramos um crescimento para o orçamento herdado do governo anterior de mais de 10% àquele que será realizado em 2017. E já é público isso, até porque a proposta orçamentária que vai montar cerca de 139 bilhões de reais, 139 bilhões de reais já se encontra no Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, também a discussão com relação ao ensino médio é uma discussão de quase 20 anos que a gente está aberto a que os estudantes possam cooperar, até porque eles serão os principais beneficiários, à medida em que a gente vai ofertar um maior protagonismo na escolha do seu futuro, seja num itinerário formativo visando educação técnica ou acesso ao ensino superior. E o flagelo do ensino médio brasileiro é o que deveria estar gerando protestos, porque uma educação que expulsa literalmente do ensino médio 1 milhão e 700 mil jovens que nem trabalham nem estudam, ou que tem 1 milhão de jovens com 17 anos que estão fora do ensino médio, ou mesmo um IDEB que desde 2011 ele não é alcançado do ponto de vista de meta, e por fim, a gente tem um ensino médio no Brasil hoje que o conhecimento e o desempenho em português e matemática é menor do que há 20 anos atrás, sinceramente, precisa de reformas urgentes, e a gente está aberto ao debate, à discussão com acadêmicos, educadores, professores e estudantes. E acho que deve prevalecer o bom senso. Então, alguns grupos têm um engajamento mais direto, o Levante Popular, o JS, e aí, nominando claramente PT, PCdoB, atuando de forma escancarada em universidades e escolas. Eles podem e devem protestar, se essa é a visão crítica de alguns que até no passado defenderam a reforma do ensino médio, como estava até bem pouco tempo atrás no site da UBS, eu respeito, houve mudança de opinião por conta da mudança de governo, eu também respeito. Agora, eu acho que há de se ter também respeito com relação a 8 milhões e meio de brasileiros que sonham com o Enem, que estudaram para fazer o Enem, que querem fazer o Enem e que muitas vezes ampliam o seu grau de tensão e de preocupação tendo em vista esse tipo de manifestação. Então, meu direito, ele se encerra quando começa o seu direito e é essa concepção de uma democracia que deve respeitar o direito do próximo e o direito da maioria. Então, eu quero democraticamente respeitar qualquer tipo de manifestação de estudantes do Brasil todo. será sempre bem-vindo a manifestação de qualquer estudante. Agora, eu acho que cidadania se exerce respeitando o direito do próximo e não gerando conflito e tumulto para atrapalhar o acesso à educação pública de qualidade. Então, essa é a reflexão que eu queria apenas fazer, dizendo que caberá à AGU tomar as medidas judiciais, jurídicas, que considerar conveniente e cabíveis do ponto de vista constitucional e legal. Duas perguntas. A primeira, o senhor falou há pouco que ia telefonar para os governadores preocupados com a questão da segurança. A ideia é que haja policiais militares próximos às escolas para evitar novas invasões ou não? E a segunda pergunta, se alguma escola foi invadida no domingo, os alunos já terão feito as provas no sábado. O que acontece com esses alunos? Bom, primeiro, é uma pergunta com relação à questão de segurança. O nosso propósito nunca é gerar uma situação que possa significar conflito. Toda a estratégia definida pelo MEC, pelo Ministério da Educação, em cooperação com as forças de segurança e com a participação direta da coordenação do Enem via o Inep, foi no sentido de que a gente preservasse um clima pacífico, de respeito às pessoas. Tanto é que muitos até indagavam porque não havia, por parte do Ministério, uma posição mais forte do ponto de vista de reintegração e de retirada dos jovens que ocupavam os espaços que estavam sendo reservados para aplicação das provas do Enem. Era uma situação que ensejaria um risco enorme para a integridade física dos estudantes e das pessoas envolvidas. Nós não queremos isso, nós não queremos conflito. Quando nós pedimos a um governador do Estado, aos governadores que coloquem um reforço de segurança, é para preservar o direito de livre circulação dos estudantes e de acesso aos locais de prova. E, ao mesmo tempo, também garantir a inviolabilidade das provas. Elas não podem ser violadas, não podem ser conhecidas antes da aplicação para aqueles estudantes que estão se submetendo ao Enem. Só isso. Se houver uma situação de risco, a recomendação do Ministério é suspenda a prova. essa vai ser a recomendação para todos os coordenadores que estarão no comando e na decisão de cada local onde a prova será aplicada. A gente não vai criar uma situação onde a polícia militar vai ser requisitada, por exemplo, para ficar dividindo num corredor humano aqueles que querem impedir a realização ou aplicação da prova daqueles que querem se submeter à aplicação da prova. Seria um altíssimo risco desagradável e colocando a integridade física de estudantes numa situação bastante crítica. Então, é preferível esse número de 240 mil estudantes que estarão fazendo a prova no início de dezembro que ele possa crescer para 300 mil até para 500 mil mas que a gente tenha a certeza de que todos que se subeteram ao Enem 2016 na primeira leva sábado e domingo próximos possam ter a tranquilidade de entrar no local de prova com a certeza de que eles estarão num ambiente seguro. Imagine o que é para um jovem que está se submetendo ao Enem sonhando com a universidade ele chegar no local de prova e estar assistindo um conflito. Isso, para mim, sinceramente, não é uma coisa boa, positiva é uma coisa lamentável sinceramente. Eu acho que a gente deveria estar colocando esses jovens numa condição de maior conforto e eu quero inclusive publicamente aqui em nome do Ministério da Educação em nome daqueles que estão aqui passando noite dormindo muito pouco durante a noite pedir aqui o meu reconhecimento às pessoas engajadas e isso aqui não de respeito ao governo Temer ou à administração de Mendonça Filho no Ministério da Educação não. Quando eu pedi à professora Maria Helena e à professora Maria Inês que compusesse o melhor time possível dentro do INEP para coordenar o Enem a única recomendação que fiz foi no sentido de que as pessoas engajadas para a organização do Enem fossem pessoas tecnicamente comprometidas sérias nunca fiz aqui indagação sobre atestado ideológico ou filiação partidária não a recomendação é técnica é filiação à qualidade técnica certeza de que estão trabalhando com dedicação tem milhares de pessoas espalhadas no Brasil todo comandando um time de educadores dedicados à causa da educação e que muitas vezes se veem impotentes diante de uma mobilização que transborda o limite ou os limites da política e termina se transformando um espaço como esse num embate que é sinceramente indevido tendo em vista o interesse maior da população brasileira então agradeço muito aqui a Eunice que é servidora de carreira do INEP e sei que a Eunice tem se dedicado muito e por intermédio dela eu quero aqui agradecer a todos os servidores do INEP e todos os colaboradores dos consórcios que atuaram e que estão atuando para que o ENEM 2016 possa ser um sucesso apesar de todo esse ambiente de dificuldade que a gente está atravessando Ministro só para completar a segunda pergunta vou responder Fernanda se por um acaso e eu espero que isso não ocorra acontecer qualquer evento para o segundo dia de prova esses alunos serão direcionados a fazer o segundo dia de prova com a mesma turma de 3 e 4 fica valendo isso exatamente não tem problema nenhum as provas são em áreas diferentes não tem problema nenhum são equilibradas portanto não há problema nenhum eu espero realmente que isso não aconteça são duas perguntas primeiro eu gostaria de saber se houve alguma tentativa do governo de negociar com os próprios estudantes antes de tomar essa medida drástica digamos assim de cancelar o ENEM de adiar o ENEM ou se essa realmente foi a única alternativa a última cartada para tornar todo o processo seguro e a segunda questão que eu queria perguntar em relação a MP do ensino médio tem se falado em transformá-la em projeto de lei em recuar da MP eu queria saber se o governo estaria disposto a isso como o presidente da câmara já falou está disposto a negociar isso com o governo eu queria saber qual é a disposição do governo para esse tema bom Luísa com relação a questão da MP nós já publicamente nos posicionamos ela não será retirada do parlamento ela está apresentada é o que eu gosto sempre de repetir apesar de algumas críticas de algumas pessoas que sequer tem autoridade política para criticar porque nunca se utilizou tanto o MP para tratar de temas relacionados a educação como nos governos do PT os críticos de hoje por exemplo calaram diante do PNAIC do ProUni das alterações no FIES do Mais Médicos na área de saúde que foram todas enviadas ao Congresso Nacional por intermédio de medida provisória do instrumento de medida provisória então não há nenhuma lógica de atribuir ao instrumento da medida provisória e muitas vezes os estudantes que estão colocando o tema MP desconhecem que MP é na verdade um projeto de lei que entra em vigência imediata que pode ser alterado parcialmente totalmente ou rejeitado pelo parlamento há uma comissão mista que caberá analisar o conteúdo da medida provisória agora qual de que forma o parlamento vai negociar a aprovação da medida provisória eu sou parlamentar sou deputado federal eu sei que o ambiente parlamentar ele é próprio de um processo de negociação eu entendo a urgência da matéria a matéria precisa ser votada rapidamente até porque um ano letivo perdido para o ensino médio afeta a vida de milhões de brasileiros muitos críticos com relação ao ensino médio deixam de considerar que os mais pobres são os mais sacrificados que não se identificam com o ensino médio atual que não tem opções disponíveis para o itinerário formativo que estejam mais adequadas para a sua vocação e para a sua vontade pessoal e nós entendemos que é um assunto urgente necessário e que deve ser tratado pelo congresso nacional está lá apresentada a MP e caberá ao parlamento avaliar a MP dentro do prazo pré-estabelecido saber qual será o resultado desse processo de votação e negociação interna é difícil prever eu espero apenas que ocorra a votação até o final deste ano ou seja até dezembro pelo menos na Câmara se possível Câmara e Senado a segunda pergunta que você fez com relação a abertura para a negociação você sabe que até o processo de negociação não é uma coisa simples porque não envolve uma liderança você não tem uma entidade você não tem uma representatividade você tem aspectos que dizem respeito inclusive a conflitos locais e de realidades estaduais como é o caso do Paraná que onde nasceu todo esse debate e essa discussão abertos para o diálogo para a discussão nós estamos e estaremos sempre para os estudantes para os professores para os educadores para todos que queiram colaborar na direção de uma boa educação e por fim dizer que eu cada vez mais eu fico convicto de que a decisão do Ministério da Educação que foi respaldada antecipadamente pelo presidente Temer foi a mais correta nós optamos por um caminho que preservou a realização do Enem para a esmagadora maioria daqueles que estão inscritos para o Enem 98% quase do total de inscritos para o Enem em 2016 e teremos aí talvez 2 ou 3% dependendo da avaliação que ocorra até o final da conclusão do exame que terão que fazer a prova no início de dezembro qualquer outra alternativa seria muito pior indaga-se por exemplo com relação a mudança de local de prova mudança de local de prova como explicou há pouco a professora Marinês não é tão simples como se muda uma urna eletrônica de um lugar para outro exige-se um cálculo e uma avaliação de mecanismo de segurança que é muito complexo exige-se providências relativas ao dimensionamento da sala uma sala é apropriada para 50 pessoas que se inscrevem no Enem a outra sala deve ter a mesma capacidade e as mesmas condições daqui por exemplo não pode se realizar tendo em vista a ocupação e concluindo Luisa eu diria o seguinte que também uma mudança de um local de prova poderia ser já também uma mudança da ocupação vamos imaginar que você tem uma ocupação na escola Antônio João da Silva e mude o local de prova para a José João da Silva e se porventura os estudantes que estão ocupando uma escola se deslocam para a escola que foi escolhida como um novo local de prova como é que ficaríamos nessa situação ficaríamos numa mudança quase que ilimitada infindável e que ensejaria uma confusão tremenda então eu quero dizer que apesar dos transtornos e peço desculpas as pessoas que foram prejudicadas dentro do limite do possível mas não havia outra alternativa que não essa que foi apresentada que me pareceu a mais tranquila e que não ensejou inclusive estímulo a atos de conflito violência ou de colocação em risco de pessoas que estão aí desejosas de submeter ao Enem ou os que estão protestando com relação às propostas que estão tramitando no Congresso Nacional ministro se o senhor me permite só uma complementação com relação à complexidade para mudança de prova de local de prova alguns materiais que a gente chama de material administrativo ele é identificado com o nome do aluno o número da sala que ele está fazendo para que a gente possa garantir a consistência dos dados principalmente nos resultados então nós temos por exemplo a ficha de identificação digital ela é uma ficha personalizada com o nome do aluno com o número da sala o bloco que ele está fazendo a prova e o nome da instituição e além do nome da inscrição dele e do CPF o cartão de resposta também traz esses dados identificados então é uma operação bastante complexa cuidadosa para que a gente possa garantir que esses dados precisamente o resultado seja confiável então é realmente complexo qualquer mudança de local de forma sem o planejamento devido ministro eu queria continuar aqui na pergunta da minha colega questão política uma das maiores críticas a PEC do Teto dos Gastos é o fato de também incluir saúde e educação a oposição quer que seja revisto saúde e educação em 2018 a PEC do Teto dos Gastos e aí o governo pensa em ceder em nome da aprovação dessa PEC desculpe mas eu acho que pelo menos eu não tive essa leitura não inclui teto para saúde e educação isso tem sido difundido não isso não está escrito isso tem sido difundido pelos partidos de oposição PT especialmente a tese de que limita o investimento em educação e saúde não há nenhum dispositivo nenhum dispositivo que possa ser interpretado como um limitador de investimento na área de saúde e educação pelo contrário ele fixa um piso esse piso é corrigido pelo menos pela inflação o que quer dizer que ele pode ser ampliado eu estou demonstrando a todos que o orçamento de 2016 do Ministério da Educação é um orçamento de 129 bilhões de reais o governo anterior decidiu cortar e contingenciar 6 bilhões e 400 milhões de reais bilhões e 400 milhões de reais o que significa que nós tínhamos quando assumimos o Ministério da Educação uma disponibilidade de pouco mais de 122 bilhões mas ainda assim ministro os gastos seriam revistos de acordo com a inflação não isso é o mínimo isso é o piso isso é o piso isso é uma garantia é como se eu dissesse assim você vai ganhar no mínimo 5 mil reais não quer dizer que você não possa ganhar 10 mil reais ali assegurando uma uma segurança o que houve na PEC na verdade foi que Educação e Saúde tiveram uma garantia de que não haveria decréscimo em termos reais do investimento em Educação e Saúde é um seguro é um seguro contra a redução em termos reais da aplicação em Saúde e Educação então o PT estrategicamente confunde o seguro de piso como teto não é teto são coisas completamente diferentes então eu asseguro e mostro inclusive que no orçamento de 2017 o número que foi apresentado ao congresso é de 139 bilhões de reais para 122 que foi o que nós herdamos nós estamos aí com um crescimento razoavelmente elevado de 17 bilhões de reais ok gente obrigado durante o final de semana a gente está aí nós acompanhamos ao vivo a apresentação do sistema de monitoramento da segurança do ENEM 2016 o exame será acompanhado em tempo real por profissionais do centro integrado de comando e controle nacional localizado aqui em Brasília durante a apresentação o ministro da educação Mendonça Filho afirmou que o governo está tomando todas as medidas para garantir que as provas sejam realizadas com segurança afirmou ainda que pretende ligar para os governadores de todos os estados brasileiros ainda hoje para pedir que eles reforcem a segurança nos locais de prova lembrando que cerca de 240 mil participantes vão fazer as provas nos dias 3 e 4 de dezembro já que algumas escolas não vão poder receber o ENEM nesse fim de semana e nós ficamos por aqui voltamos a qualquer momento voltamos a qualquer momento mas antes vamos direto para a coletiva do ministro da educação após esse evento que a gente acompanhou vamos acompanhar pode ir eu estou na sua frente aquele moço ali está na frente da mãe valendo valendo ministro já que o senhor falou que a oposição que está instruindo contra a PEC 241 os estudantes o senhor não acha que o ministério precisa fazer um corpo a corpo explicar melhor para os estudantes então na verdade nós temos feito esse corpo a corpo e essa explicação tem sido feita inclusive agora nós lançamos uma programação de propaganda institucional na televisão esclarecendo convidando ao debate e mostrando claramente que a PEC 241 ela não interfere nos investimentos da área de educação nós temos já o compromisso e a proposta orçamentária que significará mais investimento na área de educação para 2017 totalizando 139 bilhões de reais e a reforma do ensino médio vai ao encontro daquilo que sonha o jovem que é decidir o seu futuro e escolher aquelas áreas onde ele terá maior aprofundamento em termos de itinerário formativo para que ele possa direcionar os seus estudos para uma educação técnica ou rumo ao ensino superior Então dá para estabelecer um diálogo maior com os estudantes que tem pedido inclusive em notas oficiais dizendo que foi decisão do MEC unilateral do MEC que eles não dialogaram? Na verdade a posição do MEC sempre foi e sempre se colocou aberta ao diálogo o debate com relação ao ensino médio ele não é um debate que estivesse restrito ao Ministério da Educação ele está aberto para a sociedade foi fruto inclusive de uma mobilização dos secretários de educação está sendo discutida no âmbito do Congresso Nacional há quase 20 anos e o palco de melhor discussão para aprimoramento do texto é o próprio parlamento no parlamento a gente vai ter oportunidade de aprimorar e também de ouvir as contribuições dos próprios estudantes na véspera da prova o clima de apreensão bom há sempre um clima de apreensão de expectativa de tensão por parte dos estudantes natural às vésperas das provas do Enem e eu espero que mesmo diante dos últimos acontecimentos eles possam ter foco com relação às provas que serão aplicadas no sábado e domingo e dedicação para que eles tenham o melhor desempenho possível a missão do Ministério da Educação hoje é transmitir tranquilidade nós estamos aí requisitando o melhor aparato possível de segurança para que os estudantes que queiram fazer as provas eles possam acessar os locais onde elas serão aplicadas de forma a garantir a tranquilidade adicional aos estudantes que estarão se submetendo ao Enem em 2016 Ministro se novas escolas forem ocupadas a possibilidade de novos cancelamentos de exames o requisito básico determinado pelo Ministério da Educação é a segurança na realização do Enem a tranquilidade dos estudantes e a inviolabilidade das provas as provas não podem ser de forma alguma violadas portanto se porventura a gente tiver a caracterização de um ambiente seguro tranquilo para os estudantes e que as provas não possam ser violadas elas serão aplicadas em todos os locais já pré-estabelecidos se porventura houver risco elas poderão ser canceladas transferidas para o início de dezembro agora há um aumento no número de escolas ocupadas onde se realizaria o Enem e o impacto é grande qual é a análise que o senhor faz desse movimento de ocupação de escola primeiro que o movimento ele diminuiu bastante e ele é bastante insignificante tendo em vista o tamanho do Enem o Enem é uma prova para 8 milhões e 600 mil inscritos e a gente tem afetados até aqui 240 mil que significa pouco mais de 2% então eu espero que esse número não se altere muito até a finalização do início da aplicação e mesmo havendo uma pequena alteração nós temos a garantia de que esses estudantes não serão prejudicados e terão a oportunidade de submeter a um novo Enem no início de dezembro o ministro falou que ia conversar com os governadores para garantir a segurança nos locais eu já iniciei o contato com os governadores para que nos locais próximos aonde se aplicarão a avaliação do Enem a prova do Enem as provas do Enem a gente tenha desculpa vou começar de novo eu já falei com vários governadores para que próximos aos locais onde nós aplicaremos as provas do Enem nós tenhamos um reforço de segurança para que possamos garantir o acesso livre dos estudantes e a tranquilidade para que eles possam se submeter às provas do Enem no sábado e no domingo esse aumento do número de estudantes que não vão fazer a prova e pode causar um aumento real no gasto do Ministério do Governo Federal com as próximas provas deve provocar um aumento adicional no valor necessário a aplicação de um novo exame no início de dezembro mas não será tão significativo assim o prejuízo já foi dimensionado para 190 mil inscritos será um pouco maior se porventura esse número se confirmar de cerca de 240 mil de acordo com o último balanço de hoje você tem mais ou menos uma estimativa de quanto vai sair fazer essa segunda prova? não essa estimativa será feita pelo INEP e o cálculo final nós só teremos ao final da avaliação do Enem nessa primeira etapa envolvendo 98% dos inscritos você gostaria de passar uma mensagem para os estudantes agora nesse momento antes da prova? boa sorte não bom a minha mensagem é de que os estudantes devem buscar se tranquilizar focar nas provas a garantia nossa é de que toda a mobilização será no sentido de que eles possam chegar ao local onde serão aplicadas as provas com tranquilidade com segurança na parceria com os governos estaduais e a mobilização das polícias militares e que eles tenham a dedicação e o foco principal na realização das provas durante o final de semana obrigado ministro esse foi o ministro da educação Mendonça Filho ao vivo após a apresentação do sistema de monitoramento de segurança do Enem 2016 nós ficamos por aqui obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e 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 a TV do governo federal